Oi, oi, muito bem-vindo. Está começando mais um programa Hora do Intervalo. Eu sou o Luiz Eduardo e já vou te agradecendo pela sua audiência. Olha só, hoje nós vamos trocar uma ideia com a professora Gleiciane, lá da cidade de Princesa Isabel. Ela vai trocar uma ideia com a gente sobre um projeto que ela desenvolveu que tem por objetivo aproximar os alunos dos seus pais. Esse projeto foi vencedor do Prêmio Mestres da Educação 2020. E agora ela vai trocar uma ideia com a gente sobre como é que funciona esse projeto. Então, não sai daí que o nosso papo está super legal. Gleic, muito prazer em receber você aqui no nosso programa Hora do Intervalo. É um prazer conversar com você, ter você aqui no nosso programa. Mas eu queria que antes da gente falasse sobre o projeto, que é o motivo de você estar aqui, você se apresentasse para o pessoal que está nos acompanhando em casa, dissesse o seu nome, a escola que você dá aula, a cidade onde você mora, onde você nasceu também. Conta um pouquinho sobre quem é você para o pessoal que está em casa lhe conhecer. Certinho. O prazer é todo meu. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou da cidade de Princesa Isabel, foi onde eu nasci. Eu moro na área rural, Lagoa de São João. É seis quilômetros para a escola onde eu trabalho. Eu trabalho na escola de Arcema Marques de Lima. Estou atualmente com uma turma de quarto ano. Tenho uma licenciatura em pedagogia. Estou no ramo há pouco tempo. Tenho só oito anos de profissão. Iniciei agora. Já é a segunda vez que sou premiada, graças a Deus. Em 2018 eu fui contemplada também. A nossa escola é localizada em uma comunidade, vamos dizer assim, que carente. Ela tem muitas necessidades. Então, nós sempre trabalhamos com projetos de intervenção focado nas necessidades. Prioridade é a necessidade do nosso aluno. A gente faz um estudo do aluno e a gente faz o projeto da escola. Da mesma forma, a gente realiza o projeto individual dos professores, no caso o meu. que foi sobre as emoções, agora em tempo de pandemia. Muito bom. Já já a gente vai falar mais sobre esse projeto. A gente sempre conversa um pouquinho antes sobre você, sobre a escola que você dá aula também, para entender um pouquinho sobre esse cenário, antes de falar especificamente sobre o projeto. Porque é muito bom a gente conhecer também. A nossa rede é tão grande, né? São várias gerências, com várias realidades diferentes. Então, é sempre bom a gente conversar com as pessoas, até para apresentar para quem está em casa também, algumas realidades que muitos não conhecem, né? Então, Gleice, eu queria saber, primeiramente, de você. Como é que a educação surgiu na sua vida? Se você sempre teve vontade de ser professora? Se foi algo que surgiu desses oito anos para cá, que você está em sala de aula? Como é que foram os caminhos que lhe levaram a se tornar professora hoje, digamos assim? Olha, para começar, eu lhe digo que eu não me vejo em outra profissão. Eu me sinto realizada em sala de aula. Mas, quando criança, toda criança tem um sonho, né? O meu era de ser veterinária. Porém, aqui no nosso interior, as oportunidades são outras. Então, eu acabei indo para o rumo da educação. Fiz o magistério. Então, quando eu comecei a fazer o magistério, comecei a fazer aqueles longos estágios, eu comecei a me apaixonar por educação. Antes de finalizar o magistério, eu já comecei a trabalhar com educação infantil, em uma escolinha particular. Aí, foi que foi aumentando a paixão. Eu sou louca por educação infantil. A parte de ludicidade, do brincar, né? De participar daqueles pequenos passos é muito interessante. Então, eu sou apaixonada e não me vejo em outra situação, nem em outra profissão, a não ser essa. Muito bom. Você já falou também um pouquinho sobre a sua escola, que ela fica na zona um pouco mais carente e tal, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como é que é a sua realidade, digamos assim, o dia a dia da escola, a rotina? Independente dessa pandemia, assim, vamos supor que a gente não estivesse vivendo isso. Como é que funciona o dia a dia da sua escola, o perfil dos alunos, da comunidade ao redor? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Olha, eu já estou no Irassema há cinco anos. Fui aluna do Irassema e hoje estou como professora. Tenho professoras que foram professoras minhas, as minhas colegas, algumas foram professoras minhas. E assim, a nossa escola luta desde quando eu entrei, e a gente tem uma grande luta pela interação da família dentro da escola. Nós temos de todos os tipos de família, de todas as realidades, e a escola tem uma busca ativa incansante de trazer esses pais para a escola. Então, na nossa realidade, é sempre trabalhar com ações, até no dia a dia, aquilo que a gente acha que é rotineiro, um pai chegar, trazer o aluno, a gente convida para entrar, mostra a escola, tenta buscar de todas as formas que aquele pai vivencie a vida do seu filho na escola. O nosso perfil de aluno, nós temos diversos, mas a maioria são aquelas crianças que têm carência tanto econômica, social, afetiva, que têm, vamos dizer assim, que às vezes chega na escola, não tem se alimentado, às vezes chega na escola, tem passado por um problema que ocorreu durante a noite, uma situação que o fez perder o sono, o desestimulou. Então, a gente busca tentar suprir essas necessidades. Eu digo que o Irassema não é uma escola, nós somos uma família. Certo? Nós temos esse papel, a equipe pedagógica, de gestão, a professor, a qualquer setor dos funcionários, nós temos essa ligação com o aluno. Nós conhecemos, tentamos, buscamos conhecer o nosso aluno a fundo. Então, quando a gente percebe algo diferente, às vezes é a necessidade, acontece, de sair do muro da escola e a gente buscar as soluções. Então, nós somos uma família, à parte, para o aluno. No meu ponto, eu me considero assim. Claro, eu tenho certeza que os alunos pensam da mesma forma. Mas olha só, eu queria que você me explicasse um pouquinho, Gleice, agora, falando sobre o projeto, como é que ele funciona na prática e como é que surgiu essa necessidade de promover esse tipo de projeto na escola. Certinho. A gente tem o projeto em si da escola todos os anos, e somos incentivados pela gestão e coordenação a realizar os projetos individuais do professor de acordo com a realidade de sua turma. Para lhe dizer a verdade, esse ano, a minha proposta de projeto seria voltada para a matemática. Eu queria trabalhar com jogos matemáticos na questão do desenvolvimento do aprendizado. Era o meu foco, mas tomamos outros rumos. Então, o que aconteceu? Como chegou a pandemia, e nós recebemos as orientações, recebemos os guias, e o que me chamou a atenção lá nos guias, dos primeiros, foi o horário que veio, que a gente trabalhava a questão socioemocional, psicomotora e o cráfito, que era a questão de desenvolver a parte artística do aluno. Tivemos várias orientações que, no decorrer do ano, foi mudando, mas eu gostei da questão socioemocional, porque a nossa comunidade, na realidade, no ano normal, entre aspas, já é uma comunidade carente, nossos alunos já são carentes afetivamente. Então, eu achei que era a oportunidade de aprofundar também essa temática. até porque nós temos agora na BNCC, realizando os estudos que a gente faz inicialmente nos anos, as competências socioemocionais. Então, essa questão emocional está em alta e é necessária, muito necessária. Então, o projeto surgiu a partir daí. Quando veio para a gente trabalhar alguns conteúdos por mais leves que fosse, a escola não deixou de lado esse horário. Aí, eu intensifiquei. foquei nessas atividades e não foi fácil. No início, tive muita resistência dos pais, a gente fez reunião, esclareceu, comentou, e aos poucos eles foram se achegando, foram chegando próximo dos seus filhos porque as atividades são realizadas. Tem que ter alguém da família, um pai, um irmão, um parente. mesmo que aquele pai no momento não possa agir diretamente naquela atividade, ele vai precisar filmar, fotografar e para alguns alunos só a presença dele ali já é de grande importância. Muito bom, professora. E como é que foi a resposta, digamos assim, dos alunos e dos pais e tal? O que é que você percebeu de feedback deles, digamos assim, do que eles acharam de tudo isso que foi promovido pelo projeto? Olha, foi muito interessante porque, assim, alguns que tiveram aquela rejeição quando a gente explicou com alguns dias de muita insistência e sem ter muito resultado e depois eles foram se aprimorando das atividades, alguns gravaram até relatos que achavam que as brincadeiras não tinham necessidade, que eram sem sentido, mas que agora percebem que é de suma importância para o desenvolvimento do aluno, para o aprendizado e também eles perceberam a grande importância que a família tem na aprendizagem, porque a escola não trabalha sozinha. Foi um ponto positivo que veio com a pandemia foi conseguir mostrar à família o quanto elas são importantes no aprendizado dos seus filhos, que a escola não tem como andar sozinha e quando a família participa o resultado é surpreendente. Muito bom, professora. A gente está chegando ao fim do nosso papo, mas eu queria que você falasse sobre como é que foi para você ser premiada no Mestres da Educação. Não tem problema não, tranquilo, acontece. Como é que foi para você ser premiada no Mestres da Educação? Quando você recebeu a notícia, qual foi a sua primeira reação assim e tal? E o que é que esse prêmio representa para você? Olha, eu fiquei muito, muito surpresa porque, assim, foi um ano muito turbulento, trabalhoso, exaustivo, mas acho que foi um dos anos mais recompensadores dessa longa jornada que eu tenho. Longa não, nessa pequena jornada que eu estou na educação. Porque a gente percebeu, e eu como professora, em relação à minha turma, a proximidade dos pais, o quanto foi importante o projeto, a proximidade dos pais. Então, eu fiquei muito surpresa quando eu fui contemplada, porque eu fiz o projeto e o importante do projeto é ter o bom resultado. Eu fiz o projeto, fiz a inscrição, mas, para dizer a verdade, eu não tinha fé que eu fosse ser premiada, porque são várias avaliações, são vários critérios. eu estava contente porque eu atingi aquilo que eu queria. A escola teve um bom resultado nas suas ações esse ano também, de forma geral, que é o mais importante, mas eu fiquei surpresa. Dei pulos de felicidades quando olhei. Primeiro eu olhei o resultado da escola, que a minha escola também, a nossa escola foi premiada com a escola de valor. Aí mandei para a minha vice-diretora, ela disse, se tu já olhou do professor, eu digo, olhei não, quando olhei estava lá. Fiquei muito, muito, muito feliz. Beleza, professora, muito obrigado por sua participação aqui. Foi um prazer conversar com você, conhecer você. Parabéns pelo seu trabalho e desejo muito sucesso, muita criatividade para você pensar em mais projetos para a sua escola. Certinho. Obrigada. É isso aí, galera. Está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo. Muito obrigado por sua audiência e eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau. Hora do Intervalo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto